A vida e a obra de Jorge Amado são destaque em uma exposição aberta hoje no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Garrafas de dendê, 2 mil litros de azeite preenchem uma parede inteira. O colorido dá as fitinhas do Senhor do Bonfim, elementos que remetem ao universo retratado na obra. A partir dos costumes da Bahia, de tantos santos e símbolos, Jorge Amado escreveu para o mundo. A exposição mostra edições em várias línguas para ilustrar o alcance internacional da obra, traduzida para 49 idiomas. Esta é a sala dedicada aos personagens. Pedro Arcanjo, Gabriela, Dona Flor ganharam destaque. Mas esta instalação foi feita para dar ao público a ideia da multidão de protagonistas e figurantes reunidos na obra de Jorge Amado. Em cada fita, uma criatura. Tieta, Amélia, Corió. Aqui, 100 nomes escolhidos entre os 5 mil que povoam as páginas dos romances. Temas recorrentes na obra também ganharam destaque. O erotismo. O Jorge Amado pregava muito a alegria de viver, o prazer. Ele era muito guloso. Ele dizia que quando era jovem era um Dom Juan. A malandragem. Ele está falando sobre uma forma de se relacionar que nós temos, que é o famoso jeitinho brasileiro. Ele faz a denúncia, ele faz a crítica dessas atitudes de furar fila, de mentir que tem um cargo maior do que aquele que tem, de tentar obter um favor, em vez de conseguir uma coisa pelo mérito, em vez de seguir as regras, todo mundo tentando driblar regras. Ele trata disso de uma forma leve. A exposição reúne mais de 600 imagens, fotografias que mostram o escritor na intimidade, e objetos pessoais, como as camisas floridas, as preferidas dele. O acervo pertence à Fundação Casa de Jorge Amado e à família do escritor. O público também vai conhecer a faceta política do autor, que era militante comunista e chegou a ser eleito deputado federal por São Paulo. Entre os projetos, o que defendia a liberdade de culto na religião, aspecto que compõe o enorme repertório do homem e da obra. Legenda Adriana Zanotto